Centro de Sorocaba A situação é essa, em todo município Ou é vende-se ou é placa de aluga-se Essas fiações elétricas a gente alcança com a mão Seja telefonia, eu não sei se aqui é só telefonia Mas isso aqui a gente alcança com a mão É uma poluição visual incrível Agora como é que faz para passar fiação subterrânea aqui nessa região? Se tem um rio que passa por baixo de toda essa região Que vem do fórum velho, do fórum antigo Pensa, como é que vai fazer essa instalação? Nós estamos aqui na esquina da Miranda com a Saldanha agora E vamos subir Vamos subir em direção à região mais central Ó, mais alugo Aqui, uma das principais avenidas que é a General Carneiro Mas é muita, muita coisa Estamos atendendo somente por WhatsApp Subir a rua Miranda Azevedo Olha Aluga Já vimos umas três ou quatro placas aqui E fora esta Numa mesma rua O movimento é assim, ó Sorocaba hoje É esse movimento que a gente tem aqui Tudo fechado Aqui que nós cortamos cabelo, ó Escola para cabeleireiro Sendo técnico, vive Praticamente desde que nós chegamos de Sorocaba Algumas pessoas usam máscara Outras não estão usando, né? Também é um esforço andar carregando sacola Carregando bebê E com máscara é um esforço Vamos subindo Tudo fechado E essa lanchonete abriu há pouco tempo É uma senhora que cuida Vem de outro município Comenta agora na Manuel Fonseca Esquina com a Miranda Ó, mais aluga A questão do aluguel Aqui em Sorocaba, São Paulo Ela é muito difícil Porque você tem que dar o calção Ou arrumar fiadores Fiadores comprometem Eu, por exemplo, não ocupo ninguém Como sendo fiador Porque é perigoso Pode dar problema Imagina agora, hoje Quantas pessoas alugaram imóveis Com fiadores E qual será a situação deles Então eu não alugo imóvel Com fiadores Mas e quem tem que dar calção É de dois Alavrentes lá do outro lado Vamos entrar agora no mercado Esperança No comercial Esperança Entrando pelo fundo O movimento aqui está pouco Poucos carros aqui no estacionamento Um caminhão de entrega Mas como eu ia dizendo Aluguel sem fiador e sem fiança Mas pelo menos com um mês de adiantamento É nas regiões mais afastadas do centro E quando você aluga imóvel mais afastado do centro Você tem que gastar Ou com táxi Ou com ônibus Com transporte público E isso encarece a vida Ou arrumar outro meio de transporte Uma bicicleta Ou ir e voltar a pé Então é melhor sacrificar e alugar o imóvel no centro Nós estamos no centro Morando no centro Conseguir Graças a Deus Pra gente se virar melhor Vou dar uma paradinha Porque eu vou entrar Ontem eles não deixavam entrar duas pessoas Da mesma família aqui Minha filha veio com meu filho E eles tiveram um problema São as novas orientações Um teve que ficar fora E o outro entrar E eu vou desligar Vou ter que desligar o celular Saindo o comercial Esperança Só o mercado municipal Tá fechado A entrada dele Tá vedada ali Ali é onde vende frutas As verduras Peraí Vitória Deixa eu terminar a gravação Minha filha com medo De eu tá carregando o celular E ser furtada aqui É tudo é risco, né? Mas vamos A questão é que Apesar de ser mais sossegado Apesar de ser mais sossegado Menos movimento Mas também é risco, né? Farmácia Aqui é a sete de setembro, gente Uma das principais ruas de Sorocaba Super complementada Vamos embora Vamos atravessar Atravessamos a sete de setembro Apesar de ser mais sossegado Apesar de ser mais sossegado Outra placa de aluga São muitos os imóveis Desocupados aqui em Surocato Estava meio frio O sol já abriu mais Mas está um ventinho frio Não sei se é prenúncio Esses dias choveu Antes de ontem choveu A chuva foi com granizo Chegou a assustar um pouquinho Nós temos janelas enormes À frente é vidro E o granizo pode quebrar Dependendo da chuva Ele estoura vidro Agora aqui é a Rua da Penha Já andamos aqui na parte superior Parte de cima Tem muita loja, muito comércio Aqui para baixo É um trecho mais popular Aqui é o SPC Associação Comercial de Sorocaba Estamos na Rua da Penha Em Sorocaba A minha filha está aqui Gravando um vídeo em cima do meu Dizendo que eu estou prestes a ser roubada Porque eu estou entrando Andando no centro Com o celular na mão Eu não posso Olha a Rua da Penha Gente, não dá moral não Aqui, Rua da Penha Aqui o que temos na Rua da Penha Aqui é o centro de Sorocaba Melhor coisa Olha lá, mais uma aluga Melhor coisa Quando você vier para Sorocaba Tenta um hotel aqui no centro O hotel no centro vai te favorecer Você desce do hotel Você está no centro Tem muitos hotéis no centro E peças variadas Ali, por exemplo, tem o Cardum Hotel Cardum Hotel Aqui é o centrão de Sorocaba Desceu, hospedou aqui Você está no centro Aqui tem tudo Lojas americanas é do lado Garagem Ali é a matriz A catedral Ali é o ministério É a Procuradoria Geral do Estado O banheiro municipal Aqui é o miolo É o centro Mas está assim, tudo fechado Essa praça aqui Era a praça onde ocorriam as festas Onde a gente vinha brincar Eu era menina, eu vinha para cá brincar Minha avó fazia o jogo do bicho aqui Sempre tinha os amigos As pessoas com as quais ela conversava Já era de idade Então eu sentava aqui Ia brincar Ia conversar E era tudo muito tranquilo Hoje é a praça de moradores de rua São moradores de rua Os idosos encontram Hoje pouco espaço Para poder sentar E conversar Jogavam muito damas, xadrez Se reuniam aqui Hoje eles estão se reunindo Lá no centro esportivo do Jardim Simos Olha gente Está assim Completamente Fechado O panorama é esse O panorama é esse Obrigado.